No dia que a gente chegou, a gente chegou já a final de tarde, início da noite. Todo mundo desesperado, foi bem, bem traumático, assim, bem assustador. E no dia seguinte que a gente já saiu em busca ativa mesmo, foi a hora que a gente viu mesmo onde a gente estava. Um dos problemas é os animais desigratados e passando dificuldade tanto para conseguir água quanto comida. Então, uma das coisas que está sendo mais efetiva é a colocação de coxos. Todas as frutas que a gente colocou, eles comeram. Olha, até a casca. Os animais estão vindo, estão bebendo, a hora que a gente volta para a repór, tem pegada de tudo quanto é bicho, felino, mal pelado, pati, viado, tudo no mesmo coxo. A gente está falando de um bioma que tem uma das maiores diversidades de espécies do mundo. E não ter um centro aqui, não ter um setas, não ter um centro de atendimento de silvestres. Isso serve de lição para que o poder público consiga utilizar o aprendizado de tudo que a gente está vivenciando agora. para que faça a implantação de uma estrutura mínima que dê segurança e eficiência no tratamento de animais. Aplausos Amém.